Nelson Rodrigues, isso foi o Theo, coitadinho, que quis fazer, quis viralizar, boa pessoa, mas ele quis viralizar, porque hoje em dia todo mundo quer, todo mundo quer ser a Marília Gabriela, então ele deu, ele que enquanto ele não tirou uma frase para viralizar, eu falei do Nelson, citei uma frase do Nelson Rodrigues, que infelizmente o Brasil é muito ignorante, ninguém sabe mais quem é Nelson Rodrigues, o Nelson Rodrigues dizia uma frase, quem não trai apodrece, eu citei essa frase, para quê? Por isso que eu não dou entrevista.